Decisão 24, aqui na TVI e na CNN, hoje, frente a frente, o secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, e o presidente do Chega, André Ventura. Meus senhores, boa noite. Boa noite. Bem-vindos. Dito ao sorteio que começa o Pedro Nuno Santos, terminará André Ventura. Meus senhores, eu queria ouvi-los primeiro sobre a decisão conhecida esta tarde, uma decisão da Justiça, na operação que levou às detenções na Madeira, tivemos a libertação dos três arguidos que estiveram 21 dias detidos. O juiz entende que não há indícios fortes de qualquer crime. Pedro Nuno Santos, ter arguidos detidos 21 dias para depois saírem em liberdade, revela o quê sobre a Justiça Portuguesa? Muito boa noite, Sara. Boa noite. Boa noite a quem nos está a acompanhar. Bom dia, permita-me apenas uns segundos. Um de nós, um dos candidatos nestas eleições, teve um infortúnio familiar sério e eu queria dar os meus sentimentos a Luís Montenegro e à sua família. Todos nós sofremos seriamente quando perdemos um dos nossos e eu queria lhe dar esta palavra, ainda para mais alguém que está em plena campanha para as legislativas e, portanto, queria lhe dar esta palavra. Eu sublinho as palavras do Pedro Nuno Santos. Eu não quero comentar um caso em particular. O fenómeno da corrupção é um fenómeno que preocupa, todos os casos são preocupantes. Eu quero ser coerente com o que foi, da mesma forma e reagir da mesma maneira, reagir quando foi o caso da Operação Influencer. E, portanto, eu não quero comentar nenhum caso em particular, respeito absoluto pela Justiça, obviamente que o caso preocupa, obviamente também me preocupa que estejam 21 pessoas, pessoas estejam 21 dias detidas, isso também, obviamente, me preocupa, mas eu presumo que tenha sido o tempo necessário para que o juiz de instrução sinta segurança naquilo que produziu. O Ministério Público já anunciou que vai recorrer. O que isto nos diz é que nós temos a Justiça a funcionar e isso é muito importante para a nossa democracia e para o nosso Estado de Direito. Mas a funcionar sem necessidade de alterações ou é necessária uma reforma da Justiça? Ao longo dos últimos anos têm sido adotadas muitas medidas. Aquilo que os políticos devem fazer é aprovar as leis necessárias para fazer o combate à corrupção e dar os meios necessários para que esse combate possa ser feito. Isso tem acontecido ao longo dos anos, tem-se aprovado muita legislação em matéria de combate à corrupção, aliás, no final de 2021 foi aprovado um pacote anticorrupção, que foi aprovado por unanimidade no Parlamento, com exceção do Sr. Deputado André Ventura, que preferiu estar num encontro com líderes de extrema-direita na Europa, e é reconhecido pelo Diretor Nacional da Polícia Judiciária, pelo Diretor da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, que foram reforçados de forma muito significativa os meios e os recursos para fazer esse combate à corrupção. Então, no seu entender, voltando aqui à minha pergunta, não é necessária uma reforma profunda da Justiça? Nós devemos ainda aprofundar, o Partido Socialista tivemos ainda a oportunidade, infelizmente não chegou a ser votado porque o PSD não o quis, a regulação da representação de interesses, o registro das interações que os titulares de cargos públicos têm, a monitorização da pegada legislativa, quem foi ouvido, com quem é que se interageu, o reforço dos poderes da entidade da transparência, o reforço do Mecanismo Nacional de Anticorrupção. Portanto, no seu entender, a Justiça está a funcionar e funciona bem? A Justiça está a funcionar, eu acho que isso é evidente. Ao longo dos últimos tempos, nós tivemos mais casos de corrupção a serem conhecidos, a serem investigados e processos a serem restaurados, o que significa que nós temos, de facto, a nossa Justiça a funcionar. André Ventura, faço-lhe primeiro a mesma questão em relação a este caso que envolve membros do Governo Regional da Madeira e também da Câmara do Funchal. Ter arguídos 21 dias detidos para depois serem em liberdade merece que reflexão em relação à Justiça? Boa noite, boa noite ao Pedro também. Antes de mais dizer o seguinte, se é a Justiça a funcionar, nós temos que ter presente que esta é uma decisão inicial de um juiz de instrução que vai, contrariamente àquilo que pede o Ministério Público, libertar estes arguídos e até é muito claro na expressão que utiliza de não haver indiciação. Eu recordo, eu disse isto há pouco, que ainda há uns dias atrás tivemos uma decisão do Tribunal da Relação que no caso de José Sócrates tinha sido ilibado, entre aspas, também nesta fase, aliás na fase instrutória e a relação voltou a colocá-lo a ser julgado pelos crimes de corrupção. Portanto, esta decisão é uma decisão preliminar e esta decisão também não retira, Pedro Nuno Santos, os factos que nós conhecemos, de enriquecimento de alguns personagens à vista de todos e que todos lemos essas notícias, de não declaração de património, como foi o caso de Miguel Albuquerque, isto não é uma questão de instrução ou de não instrução, isto está visto. Ou de que, na Madeira, tivemos metade dos apoios públicos à habitação a uma empresa. E portanto, este circuito da corrupção não morre com nenhuma decisão, tem que ser investigado e é bom que esteja a ser investigado. Agora, é evidente que a Justiça precisa de uma reforma e o Pedro Nuno Santos, como aliás não é o Pedro Nuno Santos, é o PS, sobre Justiça, o programa do Pedro Nuno Santos que eu tenho aqui, do Partido Socialista, é um bocadinho como ao melhorá-lo, não faz bem nem faz mal, deixa tudo igual. Porque é verdade, o PS geralmente é assim. Não é como o vosso, o nosso tem respostas. Eu gostava que as pessoas em casa soubessem o que é que o PS propõe para a Justiça e para a Corrupção. Simplificar processos, publicitar estatísticas do Tribunal e, no plano da Justiça Penal, dotar o Ministério Público e os órgãos de meios. E depois, tem aqui mais umas coisas sobre continuar a reformar as infraestruturas. Pedro Nuno Santos, nós temos que combater a corrupção em vários dos seus fenómenos. Um deles é, de facto, dotar meios. Mas enquanto não fizermos, aquilo que o PS tem votado sempre contra na Assembleia da República, aumentar penas para quem é corrupto em Portugal. Porque ficam sempre soltos, sempre. Não são as penas. Não, desculpe, também são. São os meios. Pedro, também são. É a lei e são os meios. Com par com o quadro europeu. É a lei e os meios. E vai ver com outras atos estamos. O PS votou sempre contra aumentar penas para a corrupção. Mas o grande desafio que tínhamos desta vez nem sequer eram as penas. Era o confisco e a apreensão dos bens. Para que os ricardos salgados desta vida não continuem nos seus palácios a gozar connosco. E aí é que era a grande reforma. Ora, o Partido Socialista não diz uma palavra sobre apreensão e confisco de bens. E porquê? E portanto, porque acha que esta lei já... Não. Pedro, eu estou a falar que gostava que não me interrompesse. Porque acha que esta lei já funciona nestes termos. Mas eu tenho uma novidade para lhe dar. Não funciona. Por isso é que tivemos os zigzags que temos tido. E se funcionasse bem, não continuávamos a ter muita desta corrupção portuguesa, com o dinheiro escondido ou lá fora ou cá dentro, a continuar a usufruir dele durante anos, sem que haja uma decisão final. E portanto, quando eu olho para as palavras de Pedro Nuno Santos e ele diz não, não é preciso fazer nenhuma reforma, é preciso adotar de meios. Não, Pedro Nuno Santos. Temos que ter coragem, que o PSD e o PS nunca tiveram, de fazer esta reforma. E o PS votou sempre contra esta reforma da justiça. Então vamos ouvi-lo, Pedro Nuno Santos, sobre esta proposta concreta do Chega de apreensão de bens, mesmo antes de haver uma condenação. O Chega não traz nada de novo. O Chega quer fazer de conta que combate a corrupção. e apresenta soluções que já existem. Isto é, o arresto preventivo já existe em Portugal. Mas indificado. E os valores declarados perdidos a favor do Estado também, dou-lhe o exemplo, em 2022 foram arrestados 37 milhões de euros e foram confiscados a favor do Estado, 13 milhões de euros já em 2022. O que eu lhe estou a dizer é que não traz nenhuma novidade. Não, traz. Traz, conversa, traz discurso, faz de conta, mas depois não traz uma solução, porque na realidade o arresto preventivo existe, isto é, o Estado pode congelar na fase inicial do processo e obviamente que no final, se houver uma condenação, esses bens que foram arrestados, foram congelados, passam a favor do Estado. Se não teríamos uma situação caricata com a proposta do Chega, que era um confisco antes da condenação e se não houvesse condenação, a devolução novamente. E portanto, nós temos no nosso quadro do Estado de Direito, temos o arresto. Que coisa tão grave, o Manuel Pinho ficar sem a sua pensão. Que coisa tão grave, o José Sócrates ficar sem a casa da Irizana. Não falo por cima, só porque não tenho sujeito. Já vou dar-lhe a palavra, André Ventura, Pedro Nuno, para concluir aí bem. O arresto preventivo existe e o confisco também já existe. Posso responder? Sim, André Ventura. O Pedro Nunes Santos, peço desculpa, não sabe do que é que está a falar. Sei, sei. E portanto, ou sabe muito pouco. Sei, sei. Nós até recentemente tivemos declarações do Diretor Nacional da Polícia Justiária para o combate à corrupção, que referindo-se até à apreensão e confisco de bens, disse que este era o grande desafio do nosso tempo. Até referindo-se ao contexto internacional, à Europol, que hoje fazemos uma apreensão destes bens de 1 a 3%. 1 a 3%. Eu pergunto ao Pedro Nunes Santos se um regime pode estar a funcionar bem quando vai buscar o produto do crime 1 a 3%. É evidente que não. E portanto, Pedro Nunes Santos... Mas não tem a sua solução. Não, desculpa, Pedro Nunes Santos, agora tenho que ouvir. O Pedro Nunes Santos é que prefere não fazer nada. Nós dissemos que queremos acelerar mecanismos de arresto e de apreensão preventiva. Queremos retirar alguns dos requisitos que existem hoje, que tornam praticamente ou muito difícil. Eu vou-lhe dar um caso, o Pedro Nunes Santos não gosta de falar de casos, mas são o que temos. A pensão do seu antigo colega de governo, Manuel Pinho, foi apreendida por um juiz. A Tribunal Superior mandou devolver-lhe a pensão e andamos nisto há não sei quanto tempo. Enquanto está a ser julgado por ter recebido dinheiro do BES, enquanto estava no governo socialista, Manuel Pinho recebe uma reforma que é 3 vezes maior dos nossos salários todos. Portanto, se o Pedro Nunes Santos está confortável com isto, eu não estou. E portanto, o nosso propósito, o nosso propósito, o nosso propósito, deixa-me terminar, a nossa proposta é de acelerar mecanismos de apreensão e de confisco. Mas eu também gostava de perceber se o Pedro Nunes Santos concorda ou não com o aumento de penas para a corrupção em Portugal. Ou se acha que isso não vai também resolver nada e acha que está tudo bem assim. Eu peço desculpa, o André Ventura não trouxe nenhuma solução. Achou que tinha criado e inventado aqui um grande slogan que é o confisco e na realidade o confisco hoje já é possível. Arresto preventivo e confisco já é e portanto não trouxe nenhuma novidade. Não é eficiente. Não é eficiente. Percebe isso. Percebe isso. Mas não tem, não inventou nada, não trouxe nada de novo, não tem solução. Eu peço imensa desculpa. Tem discurso, tem conversa, não tem solução. Quem me parece, deixe-me só de ter isso, é muito rápido, quem me parece que não tem solução é quem olha para o programa do PS e não vê uma palavra sobre corrupção ou vê palavras vagas sobre um mecanismo anticorrupção, como o Pedro acabou de dizer, e tem simplificar o processo. Não vamos fugir, não vamos fugir, medidas em concreto. O grande combate à corrupção, as portas giratórias. André Ventura fez uma pergunta a pouco a Pedro Nunes Santos e gostaríamos de ouvir a resposta se é se concorda ou não com o aumento de penas para os crimes de corrupção. Não é essa a forma de combater a corrupção. Há uma hierarquia de penas para diferentes crimes e nós temos essa hierarquia no Estado de Direito português. Mas acha que faz sentido? A forma de combater a corrupção é com a lei e com os meios. E isso foi o que foi garantido. E é por isso que nós hoje temos muitos mais processos a serem instruídos e a serem iniciados. E há 10 anos a serem julgados. Não é por acaso. Não há nenhum estudo que nos diga que há mais corrupção. A percepção aumentou, mas não há nenhum estudo que diga que há mais corrupção. O que há hoje, felizmente, é mais meios, uma legislação que facilita a investigação criminal e mais meios para que ela possa acontecer. E é por isso que hoje nós temos, de facto, uma maior visibilidade porque temos a justiça. Deixa-me trazer aqui para o debate, André Ventura, deixa-me só trazer para o debate mais uma das medidas do Chega, porque também gostaria de ouvi-los sobre isso. Sobre medidas de Chega. Sobre esta em concreto, sim, no caso da justiça, porque o André Ventura propõe no programa do Chega diminuir a possibilidade de recursos, diminuir em um terço os recursos permitidos em tribunal. O próprio André Ventura admitiu na apresentação do programa eleitoral que isto significa diminuir os direitos fundamentais dos cidadãos. A pergunta que eu lhe faço é, como é que é possível defender e querer uma justiça que não garanta os direitos fundamentais dos cidadãos? Não, pode garantir direitos dos cidadãos. Mas que garanta para o André Ventura. Não, não se preocupe com isso. Pode garantir para o cidadão. Já vou dar-lhe a palavra, Pedro Nuno, quero ouvir o André. Sem ter o emaranhado de recursos que temos hoje. Eu, desculpem-me voltar aos casos, José Sócrates já recorreu 30 vezes. Pedro Nuno Santos, 30 vezes, gastou dezenas de milhares de euros, provavelmente, do nosso dinheiro para recorrer. Isto leva a que ele consiga bloquear o processo em todas as fases. Ele agora foi distribuído, vai recurso, vai para um outro juiz, vai recurso, vai para outro tribunal, vai recurso. Quem estiver confortável com isto não percebe nada do que é que estamos a falar. Não, eu não estou confortável com isto. Portanto, ouçar assim, nós temos que diminuir o número de recursos para não termos casos como estes. E diminuir os direitos dos cidadãos. Porque aqui há um abuso de direito. Porque José Sócrates, como outros, abusam do direito de recurso para andar a entupir os tribunais há anos. E só assim é que se compreende, nós estamos em 2024, Pedro Nuno Santos. José Sócrates é preso em novembro de 2014. Em 2024 ainda não foi a julgamento. Isto só se compreende com um sistema que parece que criou recursos à medida da corrupção e dos corruptos. André Ventura, só dar-lhe aqui o... E por isso, deixe-me só dizer isto. Por isso, eu gostava de saber se está confortável com este nível de recursos, este emaranhado que foi criado na lei, que parece ser sempre para proteger os mais ricos e para proteger os corruptos. Foi por um recurso do Ministério Público que José Sócrates ainda pode ir a julgamento para a corrupção. Estou falando de recursos contra as decisões do tribunal. Portanto, a sua proposta em relação aos recursos é apenas em relação à defesa... Vou-lhe dar um exemplo. A distribuição... Mas é só para a defesa que há essa limitação? Não é só para a defesa. A distribuição de processos em que os arguidos simplesmente fazem o recurso a dizer este juiz não me pode julgar. Porquê? Por uma coisa qualquer. Mais seis meses à espera. E estamos todos à espera que eles sejam julgados com o nosso dinheiro em cima da mesa. Está esclarecido, Pedro Nunes Santos, sobre esta questão. A mim me preocupa a memorizade da justiça e nós devemos identificar em cada momento, ao longo de um processo, onde é que estão os nós que precisam de ser desatados. Eu cá nunca fui condenado e, portanto, nunca senti a necessidade de recorrer. André Ventura já foi condenado por difamação e recorreu. Exato. Senteu que deveria exercer esse direito e, por isso, não pode ser para uns uns direitos e para nós outros. Mas está enganado. Eu nunca fui condenado por difamação. Eu nunca fui condenado por difamação. Eu nunca fui condenado por difamação e recorreu para o sofrimento. Está enganado, Pedro. Está enganado. E, portanto... Era um processo cível. Não tem nada a ver com crimes. Não, desculpe lá, mas... Não, desculpe lá, mas... Não, desculpe lá, mas foi condenado e recorreu. Mas não é por difamação. E recorreu dessa decisão. E, portanto, nós não podemos querer para nós umas coisas que depois não queremos para os outros. E, portanto, acho que nós temos... A justiça em Portugal é amorosa e nós temos de conseguir identificar os bloqueios em cada momento no processo, conseguir desatar esses nós para nós conseguirmos ter uma justiça mais célere, dando condições a quem a faz a investigação, dando condições à justiça, digitalizando onde for possível, conseguirmos eliminar passos que possam ser eliminados sem pôr em causa os direitos, liberdades e garantias, que são uma conquista fundamental do Estado de Direito, para que o Estado de Direito funcione bem. Esta hipótese de recurso que, por exemplo, André Ventura também recorreu, está prevista no Estado de Direito, em qualquer Estado de Direito, em qualquer democracia avançada. Para encerrarmos este assunto, vou dar-lhe a possibilidade de responder ao que disse Pedro Nuno Santos. Eu nunca fui condenado criminalmente em Portugal. Nunca. Nunca fui condenado criminalmente. Nunca fui condenado criminalmente, porque não é difamação. Nunca fui condenado. Nunca foi condenado. Nunca foi condenado. Agora, eu gostava de chamar a atenção do Estado dos espectadores para isso. Chamou bandidos, aliás, num debate com o Sr. Presidente da República. Pedro Nuno Santos, deixe o André Ventura concluir, porque temos um dado tempo. Assume as minhas palavras, porque quem não está ao lado da polícia, para mim, não merece essa consideração. Agora, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O Pedro Nuno Santos acabou de ter agora uma expressão aqui e um tipo de discurso que mostra bem o que é o PS. É um melhoral. Não faz bem nem faz mal. A Sara perguntou. Já já ouvimos isso. Concorda? Já é a segunda. Concorda que haja uma limitação do discurso? E repare que o Pedro Nuno Santos não foi capaz de lhe responder. Disse, bom, o que eu acho é que é preciso combater a amorosidade, o que eu acho é que é preciso... Ou seja, os portugueses estão a ver que votar PS ou PSD, que na verdade é a mesma coisa neste caso, neste próximo ano, vai significar manter tudo igual na luta contra a corrupção. Por isso eu não tenho medo. Isso não é verdade. Nós vamos limitar. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Eu assumo as minhas palavras. Para concluir, eu, se puder, vou mesmo limitar a hipótese de recursos abusivos, como estes que José Sócrates fez, para garantir aos cidadãos que estão em casa que a justiça atuará a tempo e a horas e que não teremos impunidade em Portugal. Vamos falar de saúde, meus senhores. Consta do programa do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, uma medida onde admite avaliar a obrigatoriedade dos médicos cumprirem um tempo mínimo no SNS após a especialidade. Teriam também de compensar o Estado quando imigram ou quando vão para o privado. O PS já tentou esta medida, uma medida deste género, primeiro em 2011, depois em 2019. Teve sempre a contestação da classe médica. O que é que o leva a insistir neste ponto e acreditar que desta vez os médicos estão dispostos a aceitar a medida? Como isso já foi clarificado, obviamente deve ser em conversação. Nós achamos importante que quem tenha recebido formação e formação em especialidade no nosso sistema de ensino e no SNS deve dar algum tempo ao SNS, algum tempo mínimo. Não será, obviamente, uma imposição, mas procuraremos as condições, os estímulos necessários para que nós consigamos recrutar, não só recrutar, mas reter médicos no Serviço Nacional de Saúde. Se nós não formos capazes de fazer isso, nós não vamos ter Serviço Nacional de Saúde e é por isso que é tão importante nós conseguirmos com que os nossos jovens formados no SNS sintam que devem e que têm condições para ficar no SNS. Mas a medida só avançará com o acordo dos médicos? Negociação e com o que é óbvio. Portanto, pode ser uma proposta inútil para resolver a falta de médicos no SNS? Não é inútil, nós devemos ouvir, devemos negociar, devemos encontrar as melhores soluções. Inútil no sentido de não haver consequências, porque se os médicos já por duas vezes a rejeitaram... Mas nós devemos tentar encontrar as soluções com os médicos e com quem os representa para nós garantirmos, encontrarmos todas as soluções que nos possam garantir que nós temos médicos no Serviço Nacional de Saúde a servir a nossa situação. André Ventura, faz sentido esta obrigatoriedade dos médicos cumprirem... Não só não faz sentido. ...cumprirem tempo mínimo no SNS? Como isto mostra bem, como Pedro Nuno Santos é um candidato impreparado para ser Primeiro-Ministro. Porque a ideia de Pedro Nuno Santos não era esta, isto é a conversa agora aqui do debate a esta hora. A ideia era amarrar mesmo os médicos ao Serviço Nacional de Saúde, querendo eles ou não querendo, numa espécie de comparação com outros regimes legais. E isso foi o que Pedro Nuno Santos quis. Claro que, entretanto, foi avisado até por antigos ministros, como a de Alberto Santos, que chamou a medida de stalinista, ministros socialistas, não foram ministros de outro governo, e percebeu que tinha que voltar atrás. E então voltou atrás e agora diz que é negociação. Pedro Nuno Santos sabe também como eu, porque é um político com alguma experiência, que nenhum médico aceitará negociar que tenha que ficar vinculado quer, quer, quer não. E, portanto, isto é apenas um exercício abstrato. André Ventura, então como é que se resolve este problema da falta de médicos no SNS? Olha, com várias coisas que Pedro Nuno Santos nunca fez. Eu acho que Pedro Nuno Santos, e respondendo-lhe isso, eu acho que Pedro Nuno Santos é o candidato da amnésia. Amnésia porquê? Porque é o candidato que agora propõe aumentos na saúde, aumentos aos enfermeiros, ouvi agora que ia ter aumentos nos enfermeiros, mas esteve no Parlamento o tempo todo, estes últimos meses, votou contra a reforma dos enfermeiros, contra os aumentos no SNS, nomeadamente dos salários, e até contra o tempo de serviço dos professores. E agora quer uma medida stalinista absolutamente, que é os médicos, quer, 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 não têm que ficar na saúde. O Chega não concorda? O que é que propõe em alternativa? Nós precisamos de incentivos salariais aos médicos, mas não só aos médicos, porque os enfermeiros têm sido os mais penalizados no SNS, e aos próprios técnicos de saúde, aos profissionais de saúde em geral, mas não só, porque isso não chega. Totalmente dos salários, é essa a medida para reter médicos no SNS? E nós até viabilizámos uma proposta de aumento de 15% que foi levada ao Parlamento, mas isso não chega. Nós temos que ter, ao mesmo tempo, um sistema de incentivos para que estas pessoas fiquem no SNS. Uma delas é o fiscal, o outro é o pagamento de horas extraordinárias, que o PS sempre recusou a pagar, e a outra, talvez a mais importante, é que de uma vez por todas aceitemos em Portugal aumentar a oferta dos cursos de medicina, porque esta, não sendo o problema pilar, é um problema que a médio prazo nos pode resolver o problema. O que é que não pode ser feito? É este ataque permanente que o PS tem feito aos profissionais de saúde, espesinhando-os, humilhando-os, sobretudo os médicos, e que acaba com isto, Pedro Nuno Santos, com isto, atacado pelos seus próprios colegas de partido, por estar a propor uma medida ilegal e discriminatória contra os médicos. Aumentar o número de cursos de medicina, Pedro Nuno Santos, poderia ser uma hipótese? Sim, mas não só, como é óbvio, nós já, aliás, temos defendido o aumento das vagas, nós temos defendido o aumento das vagas, elas têm aumentado, e chegou-se já um pré-acordo com os médicos, com o aumento da grelha salarial em 15%, com a possibilidade de mais 43% para para a dedicação plena, já temos 2 mil médicos que aderiram ao regime, há trabalho para fazer, com a certeza de que nós acreditamos e queremos salvar o Serviço Nacional de Saúde. O mesmo não podemos dizer do Chega que quer evoluir ou passar do Serviço Nacional de Saúde para o Sistema Nacional de Saúde. E nós já sabemos onde é que isto vai acabar, num desvio de recursos do SNS para o Sistema, para os negócios privados da saúde, fragilizando o Serviço Nacional de Saúde que precisa de ser defendido, porque na hora da verdade, o nosso povo, os portugueses, quando querem resolver, quando precisam de resolver um problema grave, raro, complexo de saúde, é ao Serviço Nacional de Saúde que vão. E se nós quisermos continuar a dar resposta às necessidades dos portugueses em matéria de cuidados de saúde, nós precisamos de um SNS forte e de não ficar na mão, nem exclusivamente dependente, do setor privado de saúde, que é aquilo que André Ventura quer. Não, não, está a enganar. O André Ventura quer tudo, na realidade. Está a mentir. Porque o André Ventura já quis extinguir o Ministério da Educação, já quis extinguir o Ministério da Saúde e o Serviço Nacional de Saúde, já quis acabar com o cargo do Primeiro-Ministro, entretanto muda as posições do Chega e de André e de André Ventura não são para levar a sério, é para qualquer momento, para qualquer momento, para qualquer tema, tenho a opinião do momento, aquela que lhe serve. Eu gostava de saber como é que vai resolver o problema da saúde. Não tenho um programa credível do ponto de vista financeiro, é responsável do ponto de vista financeiro, é irrealizável, promete tudo a todos e portanto não é para levar a sério. E já lá vamos aí a outras promessas para concluir uma questão da saúde. O Pedro Nunes Santos, eu tenho aqui um número que gostava de lhe mostrar. Isto é, o Pedro Nunes Santos é o rosto do maior falhanço do Governo, que é a saúde. O Pedro Nunes Santos foi Ministro, principal Ministro, portanto ou tem amnésia ou é solidário com o que aconteceu com o seu Governo. O aumento das listas de espera, o aumento das listas de espera, a falta de cirurgias, pessoas à espera, dois anos para ter uma consulta e apresenta-se aqui a dizer que o Chega, o Chega, desculpe lá, desculpe lá, e apresenta-se aqui a dizer que o Chega não tem soluções. Pedro Nunes Santos, eu vou-lhe dar o número que devia-lhe pôr os cabelos em pé, só não põe sabe porquê, porque a desperdício já está o Pedro Nunes Santos habituado na TAP e na CP, mas olha, o desperdício na área da saúde, na área da saúde, atinge um a 3 mil milhões por ano. Pedro Nunes Santos, o seu Governo, o seu Governo, o que está a dizer é isto. O que quer fazer? Não, sabe porquê? Então. Porque o seu Governo já pôs 15 mil milhões para este ano SNS e não resolveu nada. Portanto, faça-nos um favor. Se colocou 15 mil milhões, é a maior verba de sempre da saúde. E vai daí, quer retirar dinheiro do SNS. Pedro Nunes Santos, se me tivessem bem de romper, eu não consigo. Posso? Quer retirar. Pedro Nunes Santos e o seu Governo colocaram 15 mil milhões no SNS. É o maior valor de sempre no SNS. O que é que nós vimos? Quando é o pico do inverno, dizem que não vai funcionar. Quando é preciso avançar na redução do tempo das listas de espera, não é possível. Que faltam médicos e que em 94% dos hospitais faltam medicamentos. E como é que se resolve isso, André Ventura? Faltam medicamentos. Na ótica do Chega, é desistindo do SNS. Ora, ao contrário do que diz o Pedro Nunes Santos, que é responsável pelo Estado da Saúde em Portugal, o Chega propõe não que o privado substitua o público e o Pedro Nunes Santos sabe muito bem que 40% das diligências já são feitas no privado. O sistema já é misto. Não tenta enganar os portugueses. O que nós queremos... Não, o senhor quer agravar. O que nós queremos... Quer retirar mais recursos do SNS. Nós queremos é recorrer às melhores práticas europeias nesta matéria. que é garantir que privado, social e público, em vez de estarem a destruir-se uns aos outros, lutam pelo que é mais importante, que é o cidadão. O Pedro Nunes Santos põe a ideologia à frente dos cidadãos. Eu não me importarei se é privado, se é público, se é social. Gostava era que nenhum cidadão do meu país ficasse sem uma consulta médica e sem uma cirurgia. Aparentemente o Pedro Nunes Santos está mais preocupado com ser público. E as medidas do Chega para evitar, por exemplo, esse desperdício? Olha, já lhe dei três. Uma delas é reativar as PPPs. São fundamentais. Nós, em vários hospitais, como o caso de Braga, como o caso de Cascais... Olha, o Beatriz Ângelo conseguiu mais eficiência, o Estado poupou mais dinheiro... Eu peço desculpa. A receita do Chega é a mesma receita da Iniciativa Liberal, da AD, nisto estão todos de acordo, querem desistir do Serviço Nacional de Saúde e investir no negócio privado da saúde. Se há dinheiro, se há recursos, nós queremos continuar a investir nos nossos hospitais, nos nossos centros de saúde e nos nossos profissionais de saúde. Nada contra o setor privado. Ele existe e já hoje, no Serviço Nacional de Saúde, trabalha com o setor privado. No caso das cirurgias, quando se atinge 75% do tempo de referência para uma determinada cirurgia, o paciente já pode recorrer ao privado. Porque os pacientes preferem esperar no SNS, porque confiam no SNS. Não, Pedro, não tem outra opção. Os senhores os deixaram miseráveis, sem nenhuma opção. Deixaram os portugueses... André Ventura, peço-lhe que eu estou a interromper. Também me interrompeu o debate todo. Nesta campanha, nós vemos o SNS em risco, porque obviamente temos uma visão diferente daquela que o Partido Socialista tem, daquela que nós sempre tivemos. Nós temos hoje um SNS, obviamente, com problemas, mas temos um SNS que produz mais. Mais cirurgias, mais consultas, mais atendimento de episódios de urgência e nós não podemos ignorar isso. Dois anos por uma consulta. Nem podemos ignorar, nem podemos... Só que não vai resolver isso no privado. Vai, vai, vai. Porque se for ao portal de queixas, metade das queixas é com atrasos no privado. Essa é uma ilusão, é enganar as pessoas. Isso é o que vocês fizeram durante oito anos. Meus senhores, vamos mudar de tema. Fiscalidade. André Ventura, o Chega propõe várias baixas de impostos. Baixar o IRC, baixar o IVA da eletricidade e gás, baixar o IVA da restauração, IVA zero para bens essenciais, baixar o IVA dos combustíveis, acabar com um adicional ao imposto sobre produtos petrolíferos. O senhor já disse que a forma de promover esta baixa de impostos é atacar a corrupção, a economia paralela. São duas soluções. Estas medidas vão levar tempo. É impossível ir buscar imediatamente todos os milhões que andam por aí perdidos. A minha pergunta é, que risco há destas medidas, desta baixa de impostos que consta do vosso programa, que risco há de provocar um rombo nas contas públicas que o possa impedir, por exemplo, de concretizar o aumento das pensões que propõe? Ó Sara, o rombo nas contas públicas está quando nós temos ministérios com 3 mil milhões de prejuízo. 3 mil milhões para pagar, por exemplo, aos polícias, estamos a falar de 154 milhões. Estamos a falar de um desperdício... E esta baixa toda de impostos que está no vosso programa está contabilizando em 4. Quando me dizem assim, os 10 mil milhões, porque os 10 mil milhões são em 6 anos. Portanto, estamos a falar de um aumento de despesa... 10 mil milhões das pensões, é isso? Não, não, de toda a despesa. Estamos a falar de um aumento de 1.3%. Não, eu fiz. O Pedro Nunes Santos é que não fez as contas. Continua sem saber as contas do seu programa. Não, não, eu sei, vocês é que não sabem a vossa. Pedro Nunes Santos deixa a aventura concluir, por favor. Pedro Nunes Santos, eu até tenho aqui os números que lhe quiser que entregue. Cada imposto, coisa que o Pedro Nunes Santos não tem. Quanto é que seria a redução do IUC, do IMI, com valores que eu já tinha estimado no Congresso, no caso das pensões serem de 7 mil milhões de euros, a 6 anos. Significa um aumento de 1.3 por ano. Se o Pedro Nunes Santos está confortável com idosos a receberem 300 euros, 400 euros, e não terem dinheiro para medicamentos, eu não sei que contas quero fazer. Agora eu sei uma coisa, eu sei que nós podemos sempre dizer assim, como é que vamos buscar 7 ou 9 ou 10 mil milhões de euros em 6 anos? Mas quando olhamos para as contas do Estado, nós percebemos hoje, e eu já nem vou aos 20 mil milhões da corrupção, aos 80 mil milhões, 80 mil milhões da economia paralela, e é o que se ganha em economia de fuga. Vou só a este dado, é que se é 3 mil milhões... Está a falar das pensões, não é? No Ministério... Não, não estou a falar de tudo. Agora estava a falar das pensões, 9 mil milhões de euros. Só para que fique claro, os 10 mil milhões... Se nós temos 3 mil milhões... Inclui as pensões e esta baixa de impostos. Se nós temos 3 mil milhões de desperdício no Ministério, Pedro Nunes Santos, e eu nem incluí aqui o seu, que deve ser muito maior, que era o das infraestruturas, acredito nisto e eu acho que em casa nos percebem, uma boa gestão deste país, não só resolve o problema, como punha o país a crescer pelo menos 4% ao ano. Sobre esta questão da baixa de impostos, proposta pelo Chega, há ou não margem para fazer mais do que aquilo que o Partido Socialista propõe? O Chega baixa impostos, acaba com uma série deles, aumenta a despesa, tem resposta para toda a gente e é por isso que eu dizia há pouco que não é para levar a sério. Estão aqui as contas. Sobre as pensões, as contas do próprio Chega é até 9 mil milhões de euros, mas reparemos, não é 9 mil milhões de euros de uma vez, como nós estamos a falar de aumentos das pensões, estamos a falar de 9 mil milhões de euros todos os anos. Obviamente que é impossível. E aliás, André Ventura já começou a recuar, dá uma entrevista e diz, bom, se a economia crescer entre 3% a 5%, bom, para além da incerteza do crescimento entre 3% a 5%, teria de crescer então 3% a 5% durante 40 anos. Já vou dar-lhe a palavra, André Ventura. Porque quando faz o aumento das pensões, é a despesa permanente. Mas André Ventura não está preocupado se o programa é viável ou não. Está preocupado em conseguir mobilizar, enganar as pessoas para um projeto para o qual não tem solução. Nunca foi preocupação. Por isso é que está sistematicamente a mudar de posições. Aliás, começa a sua carreira no PSD, não deve ser por acaso que traz a gravata perto de cor de laranja. Gosta da minha gravata. E eu gostava de lhe perguntar, estava a falar há pouco da defesa dos polícias, em novembro de 2013, quando se dá este protesto dos polícias, onde é que estava André Ventura? No PSD. Caladinho. Não dizia uma palavra. Eu era dirigente do PSD em 2013. Era de Conselho Nacional do PSD. Não, não era. Fui em 2015, está enganado. É que nem sequer era dirigente. É que nem sequer era dirigente. É que nem sequer era dirigente. Porque se fosse em 2015, já era contra. Então, você é que tem que assumir as suas responsabilidades, não é? Não critiquei. Depois, no protesto dos professores que pediram a demissão do Ministro Nuno Crato, em janeiro de 2013, onde é que estava André Ventura? Estava no PSD, não disse nada. E no 25 de abril. O André Ventura... Não, não, mas aqui estava. Onde é que eu andaria no 25 de abril? Aqui estava e era do PSD. Já vão dar-lhe a palavra André Ventura. Apoiava o governo, cortou os polícias, cortou os trabalhadores do Estado, os agricultores. Segue-se aí. Não, mas naquela altura ninguém o ouviu. Ninguém o ouviu. Ninguém me ouvia de qualquer maneira. E depois adereu à ideologia da moda, para ver se consegue subir no sistema. Porque foi sempre esse o seu objetivo, ser um político do sistema, a tentar subir no sistema, com um programa cheio de falsidades, um programa impossível, um programa que é uma irresponsabilidade financeira que não dá para levar a sério. O parceiro que tanto deseja não o leva a sério. Pedro Nuno Santos, a irresponsabilidade financeira diz, por parte de André Ventura, em relação ao programa do Partido Socialista para baixa de impostos, não há margem para fazer mais do que o que lá consta? Não, quer dizer, mas o que lá consta é relevante. Não tem a resposta para isso. Desculpe lá, o que lá consta é relevante. Nós não fazemos... Eu vou lhe dizer uma coisa, a coragem é apresentar medidas possíveis, realistas, que dão resposta aos problemas das pessoas. Cobardia é apresentar propostas que não são realizáveis, que mentem, que enganam as pessoas. Isso é cobardia. A coragem é apresentar um programa responsável que é possível de realizar. E nós queremos continuar o esforço de redução do IRS para quem trabalha, esse é um objetivo que nós temos. Nós queremos reduzir a despesa com tributações autónomas para as empresas, beneficiando todas as empresas e não apenas as empresas maiores. Nós queremos que as famílias possam aumentar a dedução em sede do IRS com a despesa com rendas, de 600 euros para 800 euros. Nós queremos que os cidadãos que não paguem, que não têm rendimentos suficientes para pagar IRS, possam ter uma devolução anuiva todos os anos, como acontece com as despesas gerais e familiares no IRS. Isto é, nós temos medidas para reduzir impostos, nós não temos, é uma proposta irresponsável, irrealizável, que serve apenas o propósito de enganar as pessoas, isso nós não temos. Posso responder? Eu primeiro acho curioso que o ministro Trapalhadas, que é quem eu tenho à minha frente, é o ministro Trapalhadas, seja capaz de vir... Não, é o ministro Trapalhadas, é o ministro Trapalhadas. O André nunca governou, não sabe o que é governar. O ministro Trapalhadas, que eu tenho à minha frente, acho estranho, se eu presento aqui e digo assim, é que nós temos um programa responsável. O homem que geria a TAP por WhatsApp, que nos obrigou a pagar meio milhão de euros em indenizações que não devíamos ter pago, que levou a injetar 2,9 mil milhões de euros na CP, para agora dizer que tem um lucro de 9 mil milhões... Não diga mentiras, não diga mentiras, não diga mentiras. Que o Pedro Santos tenha feito todas estas atrapalhadas e venha aqui falar de responsabilidade. Não houve nenhuma injeção na CP. Ó Pedro Santos, deixe-me lá falar agora, senão fica difícil. Não minta. Reconhece que geria a TAP por WhatsApp. Não minta. Reconhece que pagámos uma indenização por sua culpa e ainda fez uma figura preferível a pedir esclarecimentos ao país quando sabia que tinha sido você a autorizar essa indenização. Não, não foi esses esclarecimentos. Agora, ó Pedro Santos, desculpe, é verdade. Agora tenho que ouvir algumas verdades. Não, não é verdade. Mas acho que o Pedro Nuno Santos tenha vindo aqui falar em responsabilidade política porque de facto o programa do PS nisso é muito coerente. É o programa que, como não quer mudar a tal gestão que nós queremos fazer, eu dei-lhe números, desperdício 3 mil milhões todos os anos só no Ministério. O Pedro Nuno Santos, como não quer fazer nada disso, propõe uma mão cheia de nada. Voltamos ao melhoral, que não faz bem nem mal. O que é que é o programa do PS? É grande solução para a habitação, 50 euros de aumento nas deduções de IRS. Sabendo que metade do país não paga... São 200 euros. São 200 euros. Não, é 50 euros na dedutabilidade. São 600 para 800 euros. Sabendo, sabendo o Pedro Nuno Santos que uma grande parte do país não paga IRS. E portanto que a solução não vai, na verdade, trazer grande solução. Depois tem ainda uma outra. Diz assim, vamos também ter uma grande medida da habitação, as rendas. Qual é? Controlar as rendas e pôr um TED de acordo com a inflação. Oh, Pedro Nuno Santos, deixa-me dizer-lhe uma coisa. Não, não, travar o crescimento das rendas, se o Pedro Nuno Santos quiser... Não vamos ter tempo de ir em detalhe ou não as poder turpar. Deixa-me só dizer isto. Não vamos ter tempo de ir em detalhe ou não as poder turpar. Eu gostava de dizer uma coisa. As pessoas não são para levar a sério. Eu gostava de perguntar se o Pedro Nuno Santos sabe que nisto da habitação e da construção, você é o grande responsável da falta de habitação em Portugal. Durante o seu mandato... Estou pelado. Eu já lhe vou dar a palavra. Eu posso terminar? Durante o seu mandato, diga-me se isto é verdade ou não. Nós construímos menos, foi o período em que construímos menos do século passado todo. E portanto, o Pedro Nuno Santos devia ter era solução para construir... Não é, Pedro Nuno Santos, vou dar a oportunidade... O governo que apoiou fez zero. Não, não, não. Construiu-se mais durante o governo anterior do que o seu governo. O governo que apoiou fez zero. Portanto, quais são as suas soluções para a habitação? André Ventura, por favor, deixe o Pedro Nuno responder a esse argumento que acabou de utilizar. Bom, em primeiro lugar, nós lançámos o maior plano de investimento público em habitação na história do país. Qual o PER? Lançamos o maior plano de investimento público da habitação na história da nossa democracia. Problema? Demora. O que é que quer fazer Ventura? Não quer fazer investimento público na área da habitação. Demora muito, não? Os benefícios fiscais não produziram os resultados que nós esperávamos. O que é que quer André Ventura? Benefícios fiscais. As medidas produziram receitos de resultados de imediato, como o fim dos vistos gold, o fim do regime de residentes não habituais e a restrição ao alojamento local, que produziu já o aumento do parque habitacional disponível para arrendamento. O que é que quer fazer o Chega? Quer voltar a repor... Está mentindo. Quer voltar a repor o visto gold sobre o imobiliário. Quer voltar a retirar as restrições ao alojamento local. Entretanto, nós, para além do trabalho que está a ser feito, que demora a produzir resultados, mas já está a produzir resultados, nós queremos alargar o Porta 65, retirar o teto às rendas para que mais jovens possam beneficiar do programa. Não vai resolver nada. Nós queremos aumentar a dedução em sede IRS. Nós queremos travar o aumento das rendas. Nós queremos dar uma garantia pública para os jovens que queiram comprar casa e dar de conforto a eles e a quem lhes empresta. e nós queremos estar do lado das famílias que se entrarem numa situação de dificuldade financeira e incumprimento, saibam que possam contratualizar com o Estado um contrato de arrendamento que lhes permita permanecerem nas suas casas. Eu sei que o Pedro Nuno Santos André Ventura tem os últimos instantes deste debate para terminar. Não conhece muito daquilo que fez no Governo, mas eu trouxe porque já sabia que o Pedro Nuno Santos ia negar o que é óbvio. Está aqui a sua construção. É a mais baixa do sete. Isso é construção privada. Sabe o que é que aconteceu com a crise financeira? Não, mas não pode mentir. Não pode terminar a mentir. Este é o que faz sempre. Este é os dados da sua construção. O Pedro Nuno Santos está aqui. As pessoas vão ver em casa que durante o vosso Governo... Eu estou a falar do tipo que tivemos uma crise financeira que destruiu o setor da construção. O Pedro Nuno Santos foi o ministro que tutelou a habitação. Está aqui o resultado. A pior construção de sempre. No meio disto... Tivemos uma crise financeira brutal. Para construir André Ventura e Pedro Nuno Santos fez o que deixe de deixar o que está a falar. No meio disto fizeram o maior ataque de sempre àqueles que ajudaram a reabilitar as cidades com um alojamento local. Pediram-lhes que fizessem e agora vão atrás deles para matar o negócio deles. Não é para matar o negócio. É para retirar a pressão sobre a procura. Vou-lhe dizer uma coisa, Pedro Nuno Santos. É para retirar a pressão sobre a procura. O Pedro Nuno Santos hoje neste debate mostrou não só que não tem soluções como está impreparado para ser Primeiro-Ministro. Mas eu acho que a grande conclusão é outra. É de mater de habitação até pôr no programa o fim do IVA para a compra. E diz que não estou preparado. É que o Partido Socialista se vencer as eleições e se o Pedro Nuno Santos for... Para concluir, por favor. Não temos mais... Se o Pedro Nuno Santos for Primeiro-Ministro sabemos uma coisa. Eu peço desculpa. Já sabíamos que ia ser frouxe na luta contra a corrupção. Mas sabemos também... Eu não sou frouxo. Mas também sabemos que na habitação não é assim nenhuma solução. Linguagem é essa. Eu tenho respeito E eu gostava que ia dizer isso. Respeito. Você é o principal responsável pelo governo de António Costa e pelos erros do governo de António Costa. Eu peço desculpa, Sara. Sara, André Ventura fez uma declaração recente. Aliás, aqui na CNN... E depois vou ter que o deixar terminar. Mas deixe porque é importante. O combinado é este. Este ponto é importante. Fez uma declaração ao país em que disse que tinha a garantia total, 99%, que se a direita fosse maioritária haveria um governo de direita com ou sem Montenegro. E alguém lhe tinha dado esta garantia total. Por razão de verdade, para com o país, para com esta campanha, era importante que André Ventura tivesse a coragem, já que é um homem frontal, que diz tudo o que pensa, tenha a coragem de lhe dizer quem é que lhe deu a garantia total de que estará no governo. André Ventura. Pedro Nuno Santos, eu sei que está preocupado com isso. Não se preocupe que a direita vai mesmo vencer a eleição. Não vai responder? Mas eu já vi uma coisa. Não vou responder assim. É que se não responder, podemos concluir que estava mentindo. Pedro Nuno Santos, vamos deixar André Ventura concluir porque já esgotamos o nosso tempo. Sabe porquê que não tenho que lhe dar nomes nem lhe dizer nada? Primeiro que você não é de direita nem é interlocutor. Segundo, Pedro Nuno Santos, a minha preocupação e dos que estão em casa não é acordos nem viabilidade. Sabe qual é? É a luta contra a corrupção, é a luta por salários mais altos e é a luta por melhores pregações. É para isso que eu luto, não é para jogos de bastidores. Isso eu deixo para o PS e para o PSD para fazerem durante os próximos anos. É por isso que andam a indigar uma aliança. Não temos mais tempo chegando ao fim deste debate. Agradeço aos dois a presença hoje na antena da TV e da CNR.